Oi amigos, tudo legal com vocês? Hoje estou aqui para fazer um super escape, esse aqui, dessa vovózinha aqui feia, que tá babando aqui gente E eu vou jogar com o Belice, o Belice tava aqui agora, o Belice sumiu, aonde será que o Belice foi? Será que tá atrás do sofá gente? Será que ele tá aqui mesmo? Belice, Belice, oh yes filho, beleza aí? Sim, que que você, olha mostra a skin sua skin, deixa eu ver essa skin Olha que top gente, o Belice, essas asas aí, que bonitas esse filho, vamos lá então filho, pra onde que é a saída aqui? É por aqui, vamos lá então Ó, não toque no gato, nas roupas, eu acho que, é só, tipo praticamente não toque nada Ah, a gente tá dentro da casa dela? Sim Nossa Ó, o jeito contra esse carinho aqui tá Beleza, olha gente, pirulitos É difícil hein Ah, é fácil Pera aí, Belice, oh me espera por favor Aê, passei Aí, eu tenho que entrar aqui na população Eu sei, eu faço que tá pela escada da porta Vamos ver, nossa eu não consigo enxergar nada aqui Eu também É diferente esse, esse, nossa eu voltei Ah, esse aqui é um, o checkpoint aqui, peguei As dentaduras, olha só, sabia que as vozinhas colocam a dentadura, filho, dentro do copo de noite, com água? Sério? É, o que que tem ali? Ah, é o, tem um negócio ali ó, um vapor Isso é o que pega a gente, né? É Tem que ser rápido Consegui E agora? Dentro da ventilação de volta? Ixi, agora eu ia abrir, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá É, sempre vai pra direita, reto Tô seguindo você Ih, errou, errou Tá todo mundo perdido Aqui, vamos pra cá, vem pra cá Aqui ó, aqui, achei, achei Achei Achei, a menina chegou aqui, não é A gente tá perdido, a gente tá perdido Galera, por onde que a gente tem que ir, filho? E aqui não é Deixa eu ver se é por aqui Benício, a gente não pode se perder um do outro, hein Eu não sei o que você tá, Beni Eu achei, vai, eu achei Mas aonde que você é, tá? Bora, 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 bora pra você achar Aqui, vai Aonde? Aqui, vai Tá, vai Tô indo atrás, então Aonde que tá, Benício? Que difícil, a menina passou também? Passou Aê A gente pode ir pro mesmo lugar Não Ah não Não é, uma sala diferente A vó não tá aqui agora É verdade E agora? Tem umas calças no chão aqui A vó tá aí, ó Ah, eu vou tocar na costura dela, tá? Ah, não pode tocar, então Morre Ixi, que difícil Vamos voltar aqui Como que é isso aí? Tem que pular nos pirulitos? Não Ah, tem que pular Ah, não, mentira Você tá pulando ainda, Ben? Tô Atenção Consegui Consegui? Yes, Benny Vamos lá, vamos ser fora daqui Conseguimos juntos na hora, hein, filho Deixa eu tentar reiniciar aqui rapidinho Aí Oh Yes, baby Não pode tocar na lã, hein Ih, toquei Oh, é uma batilha, pai Isso aqui Ah, não Não é nada Passei Vamos lá, gente E agora? Checkpoint Ui, já tem umas cefas aqui Violentas Passei Ih, agora, Benny Ah, tem que passar de ladinho assim, ó Uh, uh Passei Ó, Michael Jackson, ó Ah Ei, Benício Pô, passei Vamos lá, Benício Quantas estagens são, sei lá A gente tá na frente de todo mundo, filho Ah, duvida fazer de costas? Duvido Ai, o pai me empurrou, ó Não, empurrei nada Letadura Letadura Filulito Yes, checkpoint Eu vou fazer pé de costas Venha, Benny Põe ele e bora Calma, não Eu tô tentando fazer de costas Ah, não Ah, não Vem de frente Se não, você vai ficar até amanhã, hein Tentando fazer de costas Eu caí Aê Ah, eu, ali Ah, eu não consegui Vamos lá Bora Olha como é que os gandibers ma como assim ? eu não caia de cima do negócio não perdi a cabeça acho que tenho um tipo de caminhão certo sabe pai será? passei ta vindo? oi essa casa dessa vó é gigante checkpoint oi 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 café da manhã hein tem um waffle tem um ovo tem uma linguiça nossa que coisa por causa que esquenta dai tá quente é a chapinha mas olha eu não caí ali gente boa cheque ponte vamos lá que casa gigante essa vó hein filho pode pisar nesses negócios aí a menina pisou passou ixi tem um negócio invisível tem um negócio invisível aqui opa caminhada pra cá é a sua asa é grande né filho mas não se preocupa com a asa que a asa não tem problema de bater o que você não pode bater é o pé eu acho né consegui consegui cheguei do outro lado dá sim vem bem tranquilo que você passa agora você vai ter que pular por cima ali daquela ponta ali ó mas só que não pode pular naquela ponta também isso agora pula por cima também viu só que não se consegue ai eu sei esse negócio é aqui esse ai pera ai ela já tava há algum tempo ela já caiu várias vezes então ae boa checkpoint vamo lá que coisa olha isso que eu descobri pai tô chegando vai tá ai tô tentando passar uma dentadura gigante sim mas eu tô no caminho certo filho pra onde que eu tenho aqui não posso sair de cima do negócio né a gente vai pra outro lugar a gente vai muito distante muito distante e agora tem que pular em cima desses alfinetes olha a vó ali gente olha essa vó que uma feia vamo lá então vamos tentar passar aqui benício como que vou pular em cima desses alfinetes ai ai eu tô te pegando ai eu caí é muita sacanagem isso é muita sacanagem vamo pera ai tô indo, tô indo eu tô indo vamos ver deixa eu tirar essa coisa aqui ou não me atrapalhar ai gente É aqui? Tá onde agora que eu pulo? Subi? Ah! O que eu faço? Pulei aqui. E agora? Nesse aqui? É. Mas e por que eu tô caindo da hora? Por causa da minha mãe. Tá. E agora? Ô, louco, eu fui direto, filho. Fui sugado pra dentro da boca dela. Não, eu tô aqui dentro. Olha pra nesse aí, gente. E agora? É pra dentro aqui? Deixa eu ver essa boca aqui. Olha os dentões dela. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Cuidado, pai. Vou descorrer aqui. Passei. Eu tô com a minha cara. Aqui dentro, Vinícius. Checkpoint. Aê! É isso! É o estômago dela, filho? Ela comeu alguém, Vinícius? Ela comeu o próprio rim. Como assim? Ela come as pessoas? Sim. Eu não tô conseguindo passar. O que é essas bolas? Essas bolas são 100 pontos. Olha a devante de talsicha. Aê, checkpoint. Ai, pai, calma. Pra onde agora? Passe você primeiro. Ah, você tá de treta, né? Vamos lá. Passei. Caraca. Eu consegui ter que ter seis. Passei. Devote seis. Depois, deve ser esse. Ô, pai é bravo. Aê, boa, checkpoint. E aí, pai bravo? Ah, não, por isso não gosto aqui na frente. Tamo junto, Vinícius. Aê, ó. A gente tá de uma equipe. Hugo! Nossa, fui pegado. Fui pego pelo laser. Fui pego, não. Fui pego. Peraí. Fui pego. Fui pego pelo laser. Não, fui pego de volta. Peraí. 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 Nossa. Agora eu passei. Boa, Belício. Podia, né? Quantos? Já estamos no livro. Ai, ai, já caí ali. Já também. O que é isso? Parece um... Olha aí, ó, pai. Que estranho isso, gente. Parece osso, né, filho? Subindo, 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 subindo. Checkpoint. Não esqueça. Não esqueça de pegar o checkpoint. Olha aí, pai. Tu, 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 tu. Vamos lá, Belício. Vamos lá. Eu acho que a gente tá acabando. E agora? E agora? Ah, não. Só que que é isso, né? É cocô? Ai, ó, que nojo. Foi. Passamos. Não consegui. E treina e volta no portal aqui, Belício. Eu trazei. Tem um portal. 22. Ih, eu acho que a gente tá saindo, hein? Isso aí. Ó, tá fogo. Pensa aí. Tô aqui na frente. Pode vir. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Aqui, ó. Checkpoint. A gente completou, filho. Certifique-se de verificar os links da mídia. Ih, que isso, rapaz. Aê, galera. Completamos. Fugimos da casa da vovó. Quem gostou aí do Escape? Quem gostou do Escape? Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o assinante. Notificações. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijo, amigos. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.